Você já arrumou desculpa, por exemplo, pra pessoa ir embora da sua casa? Eu, uma vez, tinha um gatinho que eu tava saindo, ele ficou dois dias na minha casa, no dia seguinte eu falei… Marcos fecundido. Inclusive, eu nunca fiquei com ele. Aí eu falei, cara, tem uma reunião e tal, a gente precisa ir embora, eu te deixo ali no ponto de táxi. Eu fui, eu me troquei pra reunião, fui até o ponto de táxi, deixei a pessoa, dei a volta no cartelão, voltei pra minha casa, tirei a roupa de reunião e eu fiz… Ai, ufa, ele foi embora. Eu não, eu sou príncipe. Isso é… Eu levo café na cama. E aí, minhas amigas dizem… Minhas amigas dizem que eu tô errado. E aí é uma questão que eu não consigo entender direito. Porque o que acontece? Eu sou muito afetuoso com qualquer pessoa que eu saia. Porque eu acho que eu saia porque eu quero, né? Como… Eu sou muito afetuoso. Eu sou muito afeta.